E aí, clãs? Seja bem-vindo ao Entralopo Café, eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. Hoje, continuando aí a segunda parte do Drop dos 7 Minutos, Armin ataca um Titan além das muralhas. Clã, você já assistiu o nosso vídeo experimentando doces asiáticos? Clã, a gente quer trazer esse tipo de quadro agora pro canal. Então, dá uma moral, passa lá, assiste, que eu aposto que você vai curtir e comenta outras coisas pra gente experimentar. Certo, Ricardo? Então bora. Não, isso não é um teste. 7 Minutos, a turnê. Chegou a hora de mostrar pro Brasil inteiro a força da sétima legião. Garanta seu ingresso. Link na descrição. Cara, vai tocar no Acre? Vai tocar no Acre? Não sei, isso não. Sabe por quê? Eu tava vendo que uma das maiores partes do nosso público é do Acre. Sério? Caralho. Comenta aí, cê é do Acre. Duvido você comentar. Mas, real, tá lá no Analytics, tem Acre e é uma porcentagem grande. Eu fiquei sabendo, aí não sei se é real, mas eu fiquei sabendo que a galera do cenário geek tem muito fã no Acre. Lê deus. Não só Acre, né? Amazônia, dá. Lê deus. Link na descrição. Eu li nas páginas de livros, que esse mundo em que eu vivo, tá longe de ser a verdade, do que é a liberdade. Mas, será que eu consigo? Legal a voz da Cuda. Afinal, eu sou só um menino que não tem nenhuma habilidade. Eu sou um covarde. Quando os titãs romperam as muralhas anos atrás, a humanidade se lembrou do pavor. Corpos no chão onde eu já chorei por ser fraco demais. Não, 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 não. Resolvo, uso a cabeça, convertendo céticos, movendo exército, sem violência, só com inteligência. Sarei a morte de frente, o que eu fiz? Nem me mexer, só desistir. Hora de jogar as lágrimas e deixar de ser um covarde. Antes que eu morra de verdade, posso ser pequeno, mas eu vou crescer. Ainda tenho medo, mas de novo eu tenho. Em cada sacrifício dos meus amigos, eu vou fazer com que valha. Além das muralhas. Com esse tudo. Tem histórias pra contar. Explorar o mundo. Sentir água do mapa. Aprender como agotar as minhas falhas. Pra vencer minhas próprias batalhas. Além das muralhas. A edição tá bem legal. Aproveitando que apareceu aí os editores. A gente tem um beat um pouco mais épico pra essa música. Ele tá cantando com bastante ar na voz. Ao mesmo tempo que é mais sentimental, ele tá cantando com bastante ar. O Pedro tem esse lado mais sentimental. Assim, o Lucas é bem sentimental. Isso é muito forte nele. Mas acho que o Pedro é um lado um pouco mais romântico. Mais leve e tal. O Lucas é uma parada mais densa, mais intensa e tal. Enfim. Tô curtindo a música e tô achando interessante. Doideira. Lembro de sentir um calor. O Lucas é uma parada mais rápida. Vem das muralhas. Lembro de sentir um calor. Te pensar que era o final. Despertei, agora eu sou. O Titã. Colossal. Enfim. Ele é o Titã. Não sei como se torne, foi. Dois lados quase sempre são iguais O que nos difere é a corrupção de ideais Afançar na paz não pode ser isso Gente inocente morrendo amigo, matando amigo Era em você estar perdido, isso não é sacrifício Isso não é salvação, o nome disso é genocídio Longe de casa, longe das muralhas Quem vai salvar o mundo serão os demônios Ótima batalha, então vamos me caçar Só há uma chacete para o estando Terem para acabar o sofrimento que você causou nas pessoas Posso ser pequeno, mas eu vou crescer Ainda tenho medo, mas sim, eu não vou ter Cada sacrifício dos meus amigos eu vou fazer com que valha Além das muralhas Esse é tudo, tem histórias pra contar Explorar o mundo, sentir água do mar Aprender como a dor das minhas falhas Provenci em minhas trocas, batalhas Além das muralhas Corte seco Tramonti nesse final O beat O beat sumiu e continuou a voz O beat sumiu e continuou a voz ali Doideiro, afinal Cara, eu gostei da mixagem aqui Eu acho que o Pedro é a escolha perfeita para essa música Para o Armin Apesar de ou não ter assistido até cantar Então o Ricardo assistiu muito mais do que eu Sim É bom? É bom, pô, é legal Tá, isso O... Ó a bunda desse cavalo É No começo já dá pra perceber meio que a vibe dele Do Armin? É Bom, Khan Você gostou? Vou falar de novo o que eu falei no outro vídeo Tô gostando dessa segunda parte do Drop Tô achando ela mais... A anterior Mais forte A anterior A música anterior que a gente reagiu Se você ainda não viu, vai assistir E não esquece de assistir esse vídeo novo Que a gente trouxe aí Experimentando Comida Vai lá, dá essa moral pra gente Então se você gostou do vídeo Curta, compartilha, inscreve no canal Me siga no Instagram Um beijo, um abraço Olá Olá